Um corpo é lançado do alto de um prédio de 80 metros de altura, verticalmente para cima, com velocidade inicial de 50 metros por segundo, determina a altura máxima alcançada em relação ao solo, admitindo a gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Resolução HA HA é a altura inicial, altura no ponto A. A altura no ponto A é de 80 metros, então HA vai ser de 80 metros. VI vai ser a minha velocidade inicial. A velocidade inicial, ele te deu, é 50 metros por segundo. Então, velocidade inicial, 50 metros por segundo. HB, altura no ponto B. E é exatamente o que ele está te pedindo, altura máxima alcançada, é a altura no ponto B. Essa altura no ponto B é em metros. Ele diz que a gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado, então G é gravidade. Informações ECA vai ser a energia cinética no ponto A. ECB vai ser a mesma energia cinética, só que no ponto B. EPA vai ser a energia potencial no ponto A. É PB, energia potencial no ponto B. Cálculo Você tem a energia cinética A mais a energia cinética, a energia potencial A, igual. Energia cinética B mais energia potencial B. E o que é energia cinética? É a massa vezes a velocidade elevada ao quadrado, dividido por 2. No caso aqui, como se trata da energia cinética no ponto A, aqui a velocidade é A. E o que é a energia potencial A? Vai ser a massa vezes a gravidade vezes a altura. Como se trata da altura, como aqui trata-se do ponto A, vai ser a altura em A. Energia cinética em B. Vai ser massa vezes a velocidade, dividido por 2. Essa velocidade elevada ao quadrado, como trata-se do ponto B, é a velocidade de B elevada ao quadrado. Energia potencial. Vai ser massa vezes a gravidade vezes a altura, como se trata do ponto B, a altura em relação ao ponto B. Bom, o que é que se repetiu aqui? Massa, 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 massa. Eu vou pegar essas massas aqui e vou cancelar, reduzindo assim a fórmula. Como é que a fórmula ficou, cancelando as massas? Velocidade A ao quadrado, dividido por 2, mais gravidade vezes a altura de A, igual velocidade B ao quadrado, dividido por 2, mais a gravidade vezes a altura em B. Essa é a nova fórmula. Depois que você cancelou as massas, todas as massas foram canceladas. Agora, é só substituir os valores. Quem é a velocidade em A? A velocidade em A é 50. Então, vai ser 50 elevado ao quadrado, dividido por 2, mais... Quem é a gravidade? A gravidade é 10. Quem é a altura de A? É 80. Quando ele atinge a altura máxima, qual será a minha velocidade em B? Quando ele atinge a altura máxima, a velocidade em B é 0, porque o objeto para de subir. Ele para. Então, a velocidade em B é 0. Então, vai ser 0 ao quadrado, dividido por 2, mais... Quanto é a gravidade? É a mesma, 10 metros por segundo ao quadrado. E aqui está a altura em B, que é exatamente o que eu estou procurando. 50 elevado ao quadrado dá 2.500. Tudo isso dividido por 2, mais... 80 vezes 10, 800. Igual... 0 elevado ao quadrado dá 0, dividido por 2, mais 10 vezes a altura de B. Você repete, 10 vezes a altura de B. Continuando. Se eu pegar 2.500 e dividir por 2, dá 1.250, mais 800, igual 0, dividido por 2, dá 0, mais 10 vezes a altura de B. Então, está aqui, 10 vezes a altura de B. Continuando. Se eu pegar 1.250 e somar com 800, dá 2.050. Se eu pegar 0 e somar com 10 vezes a altura de B, vai dar exatamente 10 vezes a altura de B. Se 10 está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. Se eu pegar 2.050 e dividir por 10, eu acho a altura de B. Então, a altura de B vai ser de 205 metros, que é o resultado da divisão. 2.050 por 10. O meu nome é Isaac Siebra Ferreira. O meu e-mail está aí, IsaacSiebra, arroba, hotmail.com. Qualquer dúvida, é só entrar em contato. Até a próxima aula!